Vamos ver, tem um vídeo, Alessandro, tem um vídeo. Vou mostrar para vocês aqui. O programa, muitas vezes, não vale a pena. Se a pessoa não estiver educada, é por isso que eu disse para a ministra Nívia que eu quero que esse programa garanta, sabe, que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver se a criança precisa de um tratamento e educar essa criança a partir da escola para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne, possam comer castanha, possam sorrir, possam arrumar até namorado ou namorada. Ninguém vai querer namorar uma moça que não tem a dentista na frente, muito menos ela vai querer namorar um rapaz que não tem a dentista na frente. Por que que a gente tem vergonha de falar essas coisas que são a realidade? A realidade é que as pessoas gostam, sabe, de ser bem tratadas. As pessoas não se tratam porque não podem. Ninguém gosta de tabanqueiro. Ninguém gosta de ter dente sujo. Ninguém gosta de aparecer feio diante dos outros. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera, não, o sorriso, recupera a dignidade do ser humano. Recupera a dignidade, o orgulho do ser humano. Olha, se tem uma coisa que eu pago um pau é o Lula falando. Sério. Todo o discurso dele é uma aula de oratória. É uma aula. Mas é alguém que fica tipo assim, ó? Não, já tem... Não, é porque... Não, o discurso dele, é que o discurso dele, ele dá uma entonação do tipo, é a hora da palma. Isso por isso que eu falo que é uma boa aula de oratória. Eu sempre acho que tem alguém que faz assim, ó. Não é, mano. O discurso dele, ele é foda nisso. Uma plaquinha, calma, calma, calma. O discurso dele leva a isso. Ele dá a entonação certa do tipo assim, ó, estou acabando o discurso, se prepara que é a hora da palma. Só que o bagulho é o seguinte, tá ligado? Uma coisa que a gente tem que notar num governo do PT. É sempre um belo discurso. É sempre um belo programa. É sempre uma... Até as brincadeiras são verdadeiras, tá ligado? Então tá legal o que ele falou ali. Sim. Tá ligado? A pampa. Ninguém ligaria. Num lugar onde as pessoas se tratam como normais, sabe? Num lugar onde as pessoas não dizem, ah, eu sou branco porque me sinto branco, eu sou preto porque me sinto preto, tá ligado? Nesse país, o discurso do Lula seria de boaça. O problema é que a gente vive na terra dos malucos. A gente vive na malucolândia. E na malucolândia, na malucolândia, a gente vê brigas que a gente olha assim, a gente... É uma turma que fala todes. E aí de você se errar o pronome, aí você errou o meu pronome, você me matou por dentro, você me disparou gatilhos. A Globo outro dia falou que agora tem o estrumbro virtual. Olha isso. Então a gente vive na malucolândia. E na malucolândia, o certo era os caras terem esculachado o Lula. Mas como a gente vive na malucolândia, o Lula pode falar o que ele quiser, que nego não só vai lamber, tá ligado? Como o nego vai falar assim, não sei isso, é isso que faltava. Porque ai do Bolsonaro, se tivesse dado o menos disso, sem tirar uma palavrinha. Uma palavrinha. Aí eu te pergunto, tá ligado? Eu te pergunto o seguinte, se os caras quisessem, eles podiam colocar um dentista por escola. Podia. Sabe como eu sei que podia? Porque os caras colocam aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, os caras colocam dois, três médicos pra dar um rolê aqui pelos bairros, pra ver como é que os nóia estão. Não, você não ouviu errado. É literalmente pra ver como os nóias estão. É assim que funciona. Então sai um médico e dois enfermeiros. Não é um enfermeiro que vai ver se aquele morador precisa de atendimento. Sabe como se fosse uma triagem? Que nem na triagem, quando você vai no posto, você é atendido por uma enfermeira. Não é? Porque a enfermeira só fala assim, aí nego, o que você tem? E ela anota pra agilizar o trabalho do médico. Não. É um médico, médico, que sai andando, tá ligado? E cola nos nóia pra ver como é que os nóia estão. E é mó boi trombar isso daí. Então sim, se o Lula quisesse e falasse assim, mano, quer saber? Eu vou fazer essa porra. Mesmo ele não dominando as escolas estaduais nem as municipais, ele podia fazer um programa em que ele falasse assim, ó, pelo menos uma vez por mês, esse dentista aqui vai ser responsável por todas as crianças da escola. Então sei lá, por dia ele vai atender 5, 6 nessa escola. Ele vai trabalhar esse mês nessa escola. Aí ele atende, vê como é que tá, e lógico que ele não ia fazer muita coisa, o máximo que ele ia poder fazer é dizer, ó, seu filho precisa ir num... Normalmente eles fazem uma triagem também no posto de saúde. Seu filho precisa ir num dentista mesmo, viu? Não dá só... Só na escovação não vai dar certo aqui não. Tá podre o bagulho. Tá ligado? A pergunta é por que não faz? Sabe por que não faz? Porque o povo gosta, é do discurso. O povo gosta da promessa. Não, porque não é uma promessa. Você reparou? O discurso não é eu vou fazer. Vamos prestar atenção no discurso aqui agora, ponto a ponto. Olha como é o discurso. Ó. Aqui, ó. Ele é o presidente da república. Sem o processo de investimento para melhorar... Parece que ele é o candidato, né? E não o presidente. Não é assim, ó. Gente, tá vendo essa parada aqui? Eu vou tirar um dinheirinho dessa parada aqui e vou fazer essa parada aqui. Certo? Vamos fazer essa coisa da... Não, parece que ele é o candidato. Olha lá, ó. Programas, muitas vezes, não valem a pena se as pessoas não estiverem educadas. É por isso que eu disse para a ministra Nívia... Presta atenção. ...que eu quero que esse programa garanta... Sabe? Que a gente tenha dentista para ir na sala de aula ver todas as crianças de uma escola. Tem que ver essa criança precisando de um tratamento e educar essa criança a partir da escola para que a gente possa, daqui a 20 ou 30 anos, sonhar em ter uma sociedade em que as pessoas possam comer carne. E aqui ele parou. Parou a parte que lhe cabe. Desse ponto em diante, ele para a parte que lhe cabe e ele faz um sonho. Como se ele estivesse narrando um filme. E isso é foda. É por isso que eu falo que todo o discurso do Lula é uma aula de oratória, ó. Tá ligado? Bota a comer castanha. Bota um torri. Bota a matar namorado ou namorada. Aqui vem a piada. Ninguém vai querer namorar uma moça que não tem a dente na frente e muito menos dela vai querer namorar. A piada com conclusão. Uma pessoa que não tem a dente na frente. Por que que a gente tem vergonha de falar essas coisas que são a realidade? Porque a gente mora na Malucolândia, Lula. Mas como o Lula não faz parte da Malucolândia, ele pode falar. E ele não tá errado na brincadeira dele. A realidade é que as pessoas gostam, sabe, de ser bem tratadas. As pessoas não se tratam porque não podem. E ele é o presidente da República. Ele fala como se ele fosse, tipo assim, um professor. Tá ligado? Alguém que tá dizendo assim, gente, o certo da gente fazer seria esse, esse e esse. Ele não fala como assim. Peraí, mas eu... Mas aí faltou alguém levantar a mão e falar Oi, Lula. Mas você tem o poder, irmão, pra fazer essa fita aí. Como é que você vai fazer? Não, porque a gente precisa... O discurso é foda, ó. Ninguém gosta de tabanguela. Ó lá, ó. Ninguém gosta de ter dente sujo. Ninguém gosta de aparecer feio diante dos outros. E como é que você... E é uma puta verdade? Como é que você vai falar não? Não, Lula. Tá ligado? Eu conheço um camarada que falou que uma mina banguela faz um excelente peixe-bola-gato, tá ligado? Não dá. E o Brasil sorridente é uma coisa extraordinária porque recupera não o sorriso, recupera a dignidade do ser humano. Recupera a dignidade, o orgulho do ser humano. Viu como ele dá a pausa do aplauso final? Tá ligado? Aí, vai pra frente esse bagulho? É óbvio que não. Sabe por quê? Porque ele tem o argumento do a extrema-direita não quis. A extrema-direita não deixou. Mas, tipo, você nem tentou. Você só jogou um discurso. Porque você é o presidente, você não pode falar. Quando você é o presidente, quando você é o candidato, beleza. Trazer a solução, né? É, quando você é o candidato, aí eu dou o maior apoio. Você é o candidato, tá ligado? Agora, quando você é o presidente, você tem que chegar e dizer assim, ó, o seguinte, eu bolei aqui tal coisa, cheguei no Haddad e falei, ó, Haddad, eu preciso tanto de dinheiro que nós vamos voltar com esse negócio aqui. Botei pra ministrar lá que ele falou, e falou, ó, dá seu jeito aí, porque o dinheiro eu já peguei com o Haddad. E vamos acelerar esse processo aí, por quê? Porque eu quero mostrar isso e isso. Gente, vamos, a partir de tal data... Não, é sempre um... Não, porque a gente tem que fazer e acontecer pra que daqui a 30 anos as pessoas possam comer uma castanha e dar uma... Comer uma picanha. É, e poder comer uma picanha sem mastigar de lado. Entendeu? Possam comer uma maçã sem ter que ficar cortando de cubinho. Entendeu? Ah, Deus do céu. Isso tá perdido. A gente tá fudido mesmo. 30 segundinhos pra você dar uma olhada...